E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará, hoje dia 27 de julho de 2024. Vai aproveitando, ele senta seu joinha, beleza? Se não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos lá. No dia 24 de setembro de 2024, o mapa terminou assim, zerado. A legenda está aqui em cima. Essa parte branca foi informada que não choveu. Essa cinza não foi nem informada. Dia 25 de setembro de 2024, também terminou zerado. Dia 26 de setembro de 2024, também terminou zerado. No dia 27 de setembro de 2021, teve uma chuvinha aqui em cima. No dia 27 de setembro de 2022, teve chuva aqui na região do Caleria. Eu já tive informações que o Caleria está começando a querer aparecer chuva. Dia 27 de setembro de 2023, terminou assim, zerado. Agora vamos ver dia 27 de setembro de 2024, vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 27 de setembro de 2024. Choveu em zero dos 115 postos informados. Choveu em zero dos 81 municípios informados. Olha o mapa aqui como é que está. Zerado, né? Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, vamos lá. Dados atualizados às 10h10 do dia 27 de setembro de 2024. A gente sempre pega esse horário de 10h, né, para manter aqui um ponto de referência. Mas está aqui, esperamos um pouco e zero. Vamos continuar com algumas das comparações, vamos lá. Nós já vimos aí, o dia 27 de setembro de 2021 terminou assim, 7 de setembro de 2022 terminou assim, 27 de setembro de 2023 terminou assim, e 27 de setembro de 2024 está assim, né, vamos ver. Por enquanto está zerado, né? Vamos dar uma olhada aqui no mês, nos últimos 10 anos do mês de julho, o acumulado do mês de julho. A legenda está aqui em cima. 2024 está assim, ó. Já tem 5 dias, né, que está desse jeito. Olha lá. Dá uma pausa, dá uma olhada no vídeo aí. Agora vamos ver o acumulado ano, né? Também do mesmo jeito, 2024 está assim. Esse lilás é acima de 1.600 milímetros. Isso quer dizer que nessa cidade aqui, Ita-Lilás, já choveu mais de 1.600 milímetros esse ano de 2024. Então os últimos 10 anos aqui, não dá nem para a gente falar muito, porque está sempre a mesma coisa, né? No dia 28 de setembro do ano de 2021, o mapa terminou assim, ó. Uma chuvinha aqui, ó. 28 de setembro de 2022, foi assim, ó. 28 de setembro de 2023, assim. E 28 de setembro de 2024, só amanhã, né, aventureira? Beleza, show de bola, e tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas. Tchau, tchau, tchau.